Bom dia! Pronto! Convidando Priscila Bom dia, gente! Pra quem tá chegando agora Ih, agora acho que é ela que não aparece Não, peraí, pronto Ih, chegou! Conseguimos! Gente, obrigada! Show de bola! Todo mundo ajudou! Uhul! Nada como várias mentes Pensando junto, né, gente? Nossa, nada como várias mentes Ajudando, se motivando Deixa eu fazer então A apresentação de novo Porque fiquei sem introdução Show, 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 show Todo mundo, uhul, acenando Show de bola, gente! Que feliz, que feliz Conseguimos! Ó, só esse imprevisto pra fazer Eu puxar uma live aqui, que eu morro de vergonha, né? Enfim, mas vamos lá A gente vai se enfrentando Priscila vai fazer a abertura que ela fez Que ela começou a live no perfil dela Só que a gente não conseguiu A minha reconexão aqui Eu tava conectada, mas não tava aparecendo visualmente E aí agora a gente conseguiu Pela ajuda do pessoal lá Dos aniversários Nos ajudaram e a gente conseguiu Fazer essa live aqui De forma mais Transparente Priscila, é contigo, vai! Então, pessoal Bom dia! Pra quem não me conhece Eu sou Priscila Brum Tenho esse programa Que é o Conversando com Quem Entende Que é um programa de entrevistas E ele acontece Toda sexta-feira às 10 horas No meu perfil Priscila Brum RJ Tá bom? Todo mundo aí que não me conhece Tá convidado a me seguir E toda semana eu trago aí Um profissional diferente Com um tema Pra gente ter uma Quarentena inteligente Vida inteligente na quarentena Tá bom? Eu faço lives Toda segunda e sexta às 10 horas Segunda-feira é só comigo E sexta-feira sempre com um profissional diferente Hoje o nosso tema é Motivação Com a maravilhosa Gláucia Abreu Escolhi a Gláucia Não foi, não é por acaso Fiz esse convite Porque a Gláucia é uma pessoa Que me mantém muito motivada E aí eu acho que ela é uma pessoa Muito especial pra falar sobre isso Motivação já é uma coisa Muito difícil E nessa fase de quarentena Que a gente tá tendo Uma enxurrada de informações De incertezas Onde cada dia é um dia diferente Né? A gente não sabe o dia de amanhã E tem sido muito mais difícil A gente lidar com as nossas emoções E tem sido muito mais difícil A gente se manter motivado Focado aí nas nossas metas No que a gente quer pra nossa vida Então Gláucia, seja muito bem-vinda Já é a nossa segunda entrevista Quem quiser assistir A nossa primeira entrevista Pode ir lá no nosso canal do YouTube Priscila Brum Que todas as entrevistas Eu coloco lá no YouTube Pode assistir a nossa primeira entrevista Que foi sobre hormônios da felicidade Foi muito legal a nossa primeira entrevista Gláucia Pra quem não te conhece Eu vou pedir que você faça Uma pequena apresentação Inicial Fala um pouquinho assim Da sua experiência Quem é você Pra as pessoas te conhecerem melhor Então Pra quem tá chegando agora Eu tô fazendo uma entrevista Que a Priscila No caso Me convidou Pra falar de motivação Só que a gente inverteu Eu precisei convidá-la Pra gente conseguir Reconectar e dar certinho Tá Bem Eu sou Gláucia Quem não me conhece Quem tá chegando aí novo Tá me vendo Eu sou professora de educação física Eu sou atuante na profissão Há 14 anos Me formei aos 21 anos Acertei na escolha Poderia não ser um acerto Mas acertei na escolha Mesmo sendo uma menina Muito tímida Mesmo Tendo um lado muito introvertido Eu atuo Há 14 anos Eu fui me descobrindo Fui crescendo Há 13 anos Na empresa Bodytech E há 14 anos Como servidora pública No início Eu comecei no estado E Fiquei pouco tempo No estado E enfim Depois entrei no município Que eu já tô atuando aí Há 7 anos Quase 7 né Eu costumo dizer Quando as pessoas me perguntam Que eu sou educadora 24 horas por dia Porque o meu jeito De ser de educadora O meu jeito De conversar É de educadora O meu jeito De interagir De cuidar De se preocupar Então eu acabo sendo Educadora 24 horas por dia E eu acredito Que isso Vem muito Ligado Ao que a gente tem Como missão E eu abracei isso De verdade Pra mim Eu acho que foi um chamado E eu recebia E eu levo com amor E Eu acho que isso Faz as coisas darem certo E eu me sentir motivada Né Todos os dias Mas a gente vai falar Um pouquinho mais Sobre isso Ao longo da entrevista Amiga Vê se você Eu tentei colocar aqui O tema da live Mas eu não consigo Fixar o tema Vê se você consegue Como é que faz isso? Você vai escrever aí Enquanto isso Pessoal É Vai convidando aí Os amigos Pra nossa live É só Pra convidar Vocês vão clicar Nesse aviãozinho E vai mandar Pros amigos Pra chamar os amigos Pra live Glaucia Você vai escrever No comentário aí Como se manter motivado Você vai comentar Normalmente Ó Vai comentar É o seu comentário Publica Ó Aí você vai dar Dois cliques Em cima do comentário Vai aparecer Fixar comentário Ui Calma aí Ah Show de bola Muito bem Feito Lindo É Você já mandou também A setinha aí Que bonitinho Todo mundo dando alô Ó Beijo Ó Que bonitinho Gente Tanta gente Que eu não vejo Há tanto tempo Tá andrando Ó Quando eu olho pra cima É que eu tô olhando Pro computador Pra ver os comentários Melhor Viu Que eu tô Administrando aqui Os comentários Depois eu vou conseguir Olhar com calma Muita coisa bonita Estou escrevendo Isso Então Enfim Vamos dar continuidade Vamos lá Pra todo mundo Ah É importante Todo mundo Nessa entrevista Tem que ter um caderninho Tá gente Caderninho Bloquinho Coloca aí a mão Porque é uma entrevista Pra gente anotar E a gente começar A colocar em prática Pra gente não falhar Aí nessa Nesse período Principalmente atual Né Vamos lá Perfeito Glaucia Mais uma coisa Que você vai ter Que dar uma olhada Aí pra mim Já que você agora Tá administrando a live Clica no Onde tá escrito Ao vivo Ah Cliquei Ah Tem um reloginho Isso De vez em quando Vou pedir pra você Tá em quanto tempo Agora No reloginho Oito minutos Exatos Tá Só pra eu ter uma noção Aqui do nosso tempo Tá Ó o Cezinha Interagindo Fofo Então o pessoal Que tá vendo a live Já tá aprendendo Então algumas coisas De como Fazer É bom que ajuda É bom que ajuda Já tá aprendendo Como fazer Pelo meu perfil Então Dona Eu sei que você tem Aí uma listinha Com dicas Que você separou Pra gente Eu queria que você Começasse Com a sua listinha O que que você tem Aí de dicas De como que a gente Pode se manter Motivado Então vamos lá Vamos começar pela sua lista Que eu sei que tem ouro Aí nessa lista Tem Então É Dentro dessa lista Que eu pensei Elaborei pra vocês Até como Olhando né Vendo o meu lado pessoal Como uma pessoa Que busca Sempre tá Se remotivando É importante A gente ter em mente Que não existe Ninguém 100% Motivado Tá Às vezes Acontece isso muito Comigo no trabalho As pessoas olham Glaucia Você sempre tá motivada Glaucia você Tá sempre Muito disposta Você tá sempre Enfim Mas a motivação Ela é um estilo de vida Que você adere Mas não existe Motivação 100% Assim como não existe Felicidade 100% Na verdade É da natureza humana A gente tem momentos De oscilação Né É claro que não é Não é natureza humana Ser instável Quando a gente é instável A gente tem que cuidar Disso aí Buscar uma ajuda Mas se a gente Tá A gente oscilar Às vezes A gente abraçar Os nossos momentos De repente De saudade Os nossos momentos De tristeza Os nossos momentos De dor Faz parte Então assim Motivação É algo que a gente É algo que a gente Pode estar O tempo todo Exercitando Como uma maneira De saúde mental Mas ela não é 100% Esquece Essa coisa de Rede social A pessoa A pessoa Que é 100% Motivada Ah Eu só mostro O lado bom Ok Tudo bem Você só vai Mostrar o lado bom Mas às vezes Você também Quer Mostrar Como se só existisse Aquele lado bom E a verdade Não é essa A gente sabe Que a verdade Não é essa É importante A gente ser realista E entender Que motivação Não é algo 100% Né Então A gente A gente vive Justamente Pra vencer As nossas debilidades Né Então faz parte A gente não ser 100% motivado Entendeu E Como tudo na vida Né Glaucia Tudo na vida É assim Como tudo na vida A gente tem sempre Que manter Um esforço constante Saber os nossos Objetivos Pra gente Não se perder Né Porque todo dia É um dia diferente E a gente tem Os altos e baixos Em tudo Né Não é todo dia Que a gente está feliz Não é todo dia Que a gente está alegre Não é todo dia Que a gente está Tranquilo Isso Exatamente E aí o que a gente Tem que pensar É em ter Ter escolhas Acertadas Eu estou lutando Contra o fone Estou mesmo Gente Olha só Eu sou uma pessoa Que eu sou livre Eu não gosto de nada Me prendendo Eu sou uma livre Então o que acontece É Pode ir Você gostou Dessa minha frase Guilherme Então assim É O que que Dentro da minha listinha Aqui Eu coloquei desse lado Pra gente lembrar Que é importante De saber Que não é 100% Não existe o 100% Motivado Mas existe Escolhas Acertadas Né E como que a gente Vai acertar Nessas escolhas Primeiro É importante A gente ter Uma inspiração Né Então Será que você tem Alguém que te inspira Mas assim Eu estou falando Assim No simples Eu não estou falando Lá Alguém que é muito longe Que nem vai saber Que eu existo Eu estou falando Assim Da inspiração De vida Alguém que você convive Ou alguém que você Conviveu na sua infância Ou alguém realmente Do seu leito ali De família Então assim Você tem que ter Uma inspiração Então assim Uma dica que eu dou Pra você se manter motivado Se inspire em alguém Isso é um exercício De humildade Isso é um exercício De vida Pra você viver melhor Pra você Realmente se inspirar Né E assim Eu tenho pra mim Eu tenho uma inspiração Eu tenho uma admiração Eu sei que falo muito Do meu pai Né Mas eu tenho uma inspiração Muito forte Pela minha mãe Pela história De vida dela Né Minha mãe Ela tem uma história De vida Que não dá nem pra contar Acho que seria Uma live inteira Mas a minha mãe É uma pessoa Extremamente simples Mas ela é uma pessoa Inspiradora Sabe Pelo quanto Que ela é doadora Por quanto Que ela nos pormenores Ela presta atenção Nas pessoas Ela tá sempre Se preocupando Em cuidar Então assim Eu tenho a minha mãe Como uma inspiração De vida E nada Como ter uma mãe Como inspiração De vida Então eu acho que Até eu vou Vou contar particularmente Pra vocês Uma das coisas Que eu definia Nesse período de isolamento Entre as consultorias Que eu dou Enfim As assessorias É acompanhar minha mãe Virtualmente De segunda a sábado Eu tô dando aulas virtuais Pra minha mãe Porque ninguém melhor Do que ela Merece Essa minha atenção Então assim É uma coisa de sonho Eu sempre quis fazer isso A minha mãe faz academia Ela cuida dela Mas eu sempre quis Participar disso Colocar a minha missão De mundo Para a minha mãe E aí eu me sinto Muito motivada De estar fazendo isso De fazer bem De desafiar ela De trazer coisas novas Que ela nunca viu E na verdade assim Fazer o meu melhor Supra-sumo por ela Então é algo Que eu divido com vocês Que a gente pode fazer Dentro do que a gente Do que cada um tem De habilidade E a gente Cuidar de quem a gente ama Eu acho que essa É uma motivação Sublime Aí você tá entrando No propósito Eu mesclo Eu mesclo Não tem jeito Porque você tá falando Um pouco Que o seu propósito Te mantém motivada Então como você Como que o seu propósito Deixa você super motivada Então é uma outra coisa Da sua listinha Se você encontrar O seu propósito O seu propósito Vai deixar você motivado Isso É o ponto Que eu vou entrar agora Vamos lá E aí Como que eu vou Me sentir motivada Se de repente Eu nem sei O que me motiva Então vamos lá É importante Pra gente manter A motivação A gente se conhecer Esse é um momento Que a gente está vivendo Que permite você Olhar pra você Em primeiro lugar Desligar um pouquinho Lá de fora E olhar pra dentro Esse momento É o momento Que você mais pode Trabalhar o seu autoconhecimento Que mais você pode Realmente se questionar Sobre como está Andando a sua vida Como está caminhando A sua vida O que que eu estou fazendo Aí coloca lá A sua listinha Já começa O que que eu Mais gosto de fazer Eu faço O que eu mais gosto De fazer Coloca já Essas duas perguntas O que eu mais gosto De fazer Se eu estou fazendo O que eu gosto De fazer Aí você vai ter Que preencher E você vai Desbravar isso aí É o momento De se conhecer E se questionar E se melhorar Aí em seguida Você já coloca assim Lá na sua listinha O que que eu não gosto De fazer Do lado dessa listinha Você coloca Eu estou fazendo O que eu não gosto De fazer Porque muita gente Está fazendo O que não gosta De fazer Mas assim Uma coisa É você fazer De repente Porque isso te leva A algum objetivo maior Outra coisa Você está fazendo Porque você está Sendo autodestrutivo Né Então assim Faz esses questionamentos Começa a responder Para si mesmo E começa a trabalhar Sua motivação A partir do quanto Você se conhece E você se conhecer Não é olhar O que a Glaucia Está fazendo Não é olhar O que aquele Que tem Sei lá Três milhões De seguidores Está fazendo Não é olhar O que todo mundo Está fazendo O tempo todo E passar a fazer Não Se conhecer É você descobrir Quem você é Na essência O que você gosta O que te move O que todo dia Eu acordo E pensando o que Eu acordo O que me deixa O que me dá vontade De viver Aí entra no ponto Às vezes a pessoa Está muito desmotivada Então vamos começar A trabalhar essas coisas Porque todo mundo Tem algo que gosta Que move Faça isso Desenvolva isso Sabe Dê o primeiro passo Né É o que eu sempre falo Dê o primeiro passo E aí É importante Esse momento A gente se dedicar Para se conhecer Acima de qualquer coisa A gente vai estudar mais A gente vai estar Se dedicando A vários entretenimentos Que a gente tem Na rede social Que a gente vai conseguir Crescer A gente vai conseguir Também Se distrair Mas a gente precisa Se conhecer Em primeiro lugar E eu acho que Esse é o ponto Principal Da motivação Quanto mais a gente Se conhece Mais motivada A gente é Priscila Só dando um feedback Estamos em 18 minutos Não Pode ficar tranquila Que eu já anotei O tempo aqui Obrigada Olha só Eu queria colocar Duas contribuições Aqui Dos nossos ouvintes A psicóloga Cristiane Yokoyama Colocou uma coisa interessante As inspirações Se modificam Ao longo da vida Né Quer dizer Você não é uma pessoa Só a vida inteira Isso que você falou De você se descobrir Né Hoje eu gosto disso Sua mãe Eu posso gostar De outra coisa Então esse Esse autoconhecimento É uma É um autoconhecimento Que é pra Que é pra vida inteira Né É trabalhar o tempo todo Você dizer que já se conhece Nossa eu já me conheço Não Você não se conhece Se você diz que você já se conhece Tem certeza que você não se conhece Você tem que se conhecer Sempre Tem uma coisa interessante Né Todo mundo aqui Não tem uma história assim Que a mãe fala assim Ah quando você era criança Você comia brócolis Ah quando você era criança Você comia não sei Quer dizer Até os nossos gostos alimentares Eles se modificam Né Então os nossos Os nossos gostos Os nossos hobbies Eles vão se modificando Nossos interesses Vão se modificando É importante que a gente saiba Essas modificações Aí tem o Nicanor Júnior Tá falando uma coisa legal também Curiosamente a origem da palavra inspirar É trazer para dentro o que está fora É como o ar que respiramos Se o ar estiver ruim Se o ar estiver ruim É por isso que traremos para dentro É isso que traremos para dentro Do nosso corpo Tem a ver com o que você estava falando Né De você se conhecer Para você saber Para você saber O que você O que é importante para você E não O que é importante para o outro Se você faz uma coisa Que é importante para você Tem a ver com a nossa primeira entrevista Né Aí vai despertar Aqueles hormônios do bem-estar Da felicidade Os hormônios da felicidade Os hormônios do bem-estar E produzindo esses hormônios do bem-estar Você vai ficar mais motivado Né Porque você vai ficar feliz Gente Quem Quem não fica motivado Se não está feliz Verdade E aí pode ser cantando Pode ser dançando Pode ser cozinhando Tem uma lista de coisas Aí você pode fazer Nesse caderninho aí Que a Glácia mandou você anotar Você já pode começar a anotar agora Quais as coisas que deixam você feliz Pode ser ouvir uma música Assistir um show Cozinhar Pode ser pequenas coisas, né E você começar com pequenas coisas No seu dia-a-dia Que deixam você feliz Pode ser fazer as unhas Pode ser botar uma maquiagem Pode ser se embelezar Botar um brinco diferente Um brinco novo Então pequenas coisas Que deixam você feliz Você já vai produzir aí Uma serotoninazinha Uma dopaminazinha Já vai deixar você Mais motivado Vai dar um at aí Com certeza Qual é o próximo itenzinho Da sua lista, Glácia? Cozinhando A Fátima falou Olha, tô vendo várias interações aqui Fofinha Gente, obrigada pelo carinho Tá? A Fátima falou de um ponto Que eu achei interessante Que a motivação vem da gente amar o que faz Mas muitas das pessoas Tão tendo oportunidade de olhar Nesse momento que não estão no caminho certo Porque elas estão muito desmotivadas Porque de repente Elas não fizeram uma escolha acertada Mas nunca é tarde pra mudar A gente tá tendo um tempo de reconstruir A gente tá tendo um tempo de replanejar Então assim Dá pra acertar Dá pra gente fazer algo novo E ser bem sucedido Num sentido de felicidade, né? E vamos lá Dentro da minha lixinha Vai anotando lixinha, tá? Glácia Deixa eu só completar uma coisa que você falou Eu gosto muito de dizer pras pessoas Que todos os dias Quando elas acordam Elas têm a possibilidade de fazer novas escolhas Sim Então Se você descobriu aí nessa quarentena Que você não tinha feito escolhas felizes até agora Faz hoje O que você pode modificar hoje? Siga seu coração Siga seu coração Fiz uma live aí Maravilhosa Eu tinha tirado do ar Mas eu hoje mesmo prometo Que eu já vou colocar ela de volta lá no YouTube, tá? Siga seu coração Dá uma olhada lá Que fala um pouco sobre isso Faça sua mudança hoje Não espera amanhã Muda aí a chavinha na sua cabeça Muda aí a chavinha dessa insatisfação E comece a ser feliz Um pouquinho É um pouquinho de cada vez Um pouquinho por dia Sim Exatamente Você seguir seu coração Você se sentir Né? Você se sentir E colocar em prática O que você sente O que você acredita O que Enfim O que te move Então assim É Esse momento É o momento de estar Se você está no caminho Que de repente te move É o momento de mover mais ainda Se você não está É o momento de mudar Então a gente está tendo Uma grande oportunidade De crescimento De aprendizado E a gente não pode deixar Essa oportunidade passar em branco aí Tem muita coisa para ser Aprendida Muita coisa para ser Transformada E vamos na listinha Vamos lá Para a gente não se perder E a gente conseguir falar Vamos na listinha Porque eu estou interessada Nessa listinha aí, hein? Isso Ó Um dos fatores Que mais levam a gente A ficar motivado É a gente viver o presente A gente viver o hoje Mas essa é uma tendência Que a maioria das pessoas Elas pensam muito no amanhã Elas estão ansiando tudo Elas Na verdade Elas estão ansiando o tempo todo Então assim A gente precisa viver o hoje Até a pandemia Gente Viva a pandemia Curte a pandemia Por mais difícil que seja Viva esse momento De forma integral Sabe? Então Aprenda a viver o momento Aprenda Não importa Às vezes Eu fico Uma coisa que eu fico Gente E o ser humano Não observa o quanto Ele anseia em pequenos detalhes Ele fica Por exemplo Quando ele fica contando Muitas datas Ele fica ali prevendo Ele fica não sei o que Cara, ele já está Sentindo pra frente Não está vivendo o hoje Vive o hoje Entendeu? É tão bom A gente conseguir viver o hoje Quando a gente consegue Viver o hoje A gente É mais pleno Entendeu? Então assim Se permita viver o hoje Se permita sentir o agora E curtir isso Da melhor forma possível É E a gente está tendo uma prova Do quanto é importante A gente viver Isso O hoje A gente nunca sabe o dia de amanhã Não é pela pandemia A gente nunca sabe Nunca A gente nunca sabe Daqui a dez minutos A gente não sabe O que vai acontecer Então assim A gente precisa viver O momento presente A gente precisa entregar O nosso coração Para o momento presente Tá? Então um dos motivos Que mais nos levam A manter uma motivação É a gente se permitir Viver o momento agora E se a gente vive muito o passado A gente deprime Viver o passado Também tem uma medida A gente tem que recordar E ok E abraçar aquele passado E sorrir E enfim E aprender Mas ficar ali O tempo todo Vibrando no passado Adoece Então a gente precisa Dar motivação Para a gente não adoecer Então a motivação É uma coisa presente E a gente precisa usar isso Como um tempero Para a nossa saúde mental Tá? Vamos para a listinha Falei também Sobre as notícias Já se engaja Perfeitamente no que a gente Está falando Se você vibrar Sempre nas notícias negativas Independente da pandemia Se você gosta de uma Catástrofe Se você fica vendo sempre Coisas Se você Aconteceu algo ruim Você corre logo Para saber Você vai acabar Vibrando naquela energia ruim Então a vibração Que você escolhe Para a sua vida Vai ser um ponto De motivação Tudo que você vibra Você atrai Né? Então Para a gente se manter motivada A gente tem que buscar Vibrar em coisas boas A gente precisa saber Da notícia Sim Eu sou uma pessoa Que sou muito ligada A notícia Sou muito ligada A conhecimento Eu gosto de entender Eu gosto de me informar Mas Eu preciso Vibrar No que é positivo Se eu vibro no que é positivo Eu vou me motivar Constantemente Agora se eu vibrar No que está negativo Como é que eu vou me motivar? Não vou me motivar Então assim Vamos Focar Na nossa vibração Onde que a nossa vibração Está caminhando? Né? Então a gente tem que Buscar sempre caminhar Para olhar as coisas boas Olhar as notícias Que Nos elevam Né? E Esse lado de vibração Coloquei mais um ponto A gente também Vai associar Ao nosso tempo De qualidade Né? Então assim Se a gente está vibrando Num Num tempo de qualidade Assim De ócio A gente vai ficar No ócio Enfim A gente vai caminhar Num caminho de ócio Então assim A gente precisa vibrar Num tempo de qualidade De fazer coisas boas De ajudar as pessoas De edificar a mente De aprender uma nova habilidade É Eu vou aproveitar E vou citar alguns exemplos Eu vi Um casal de amigos Ela foi Foi experimentar Fazer uma omelete E o marido dela Que cozinha Eu descobri Nessa brincadeira Né? Que ele que cozinha em casa Ela resolveu fazer Aí ela postou Enfim Não deu muito certo Mas ela estava feliz Pela tentativa dela Então assim O tempo de qualidade É você testar É você fazer Você arriscar Você mover Né? Então assim Vamos Ao invés de a gente Ficar muito tempo Em ócio A gente pode estar Produzindo alguma coisa Entendeu? Mesmo aquilo Que a gente não tem Tanta habilidade Aí eu vou entrar Nesse ponto Que justamente O tempo de qualidade É A gente aproveitar Esse tempo Sendo útil Pra você E pra alguém Né? Ia Desenvolver Desenvolver Algo Uma habilidade Nova Como a Priscila Falou Se desafiar Em coisas novas Às vezes tem algo Assim que eu sempre quis Poxa Eu sempre quis Aprender alemão Por que não agora? Eu posso buscar Maneiras de aprender alemão Então assim Eu tenho uma grande amiga Pâmela Tá aí assistindo a live Ela começou Ela retornou Enfim Um desejo E voltou a fazer Aulas de violão Tá arrebentando Então assim Esse é o momento Da gente descobrir Novas habilidades Ou Colocar em prática O desejo De aprender Novas habilidades Que a gente já tinha Assim como Existem pessoas Que são mega desafiadoras E eu Admiro demais Essas pessoas Tem uma Ela não tá na live não A Aretha Ela posta várias coisas Desafiadoras Porque ela tem o perfil De ser desafiadora Ela não posta pras pessoas É porque ela é assim E ela faz várias coisas Diferentes De atividade física De música De movimento Ela tá sempre Se desafiando E com certeza Ela vai ser uma pessoa Motivada Porque ela tá sempre Se desafiando Ela tá sempre fazendo Coisas novas Ela faz com o marido Junto Uma posição nova de yoga Ela faz sempre Várias coisas novas Ela tá entretendo Com o filho Que é especial Ela tá fazendo Várias coisas Assim novas Enfim É por aí Esse é o caminho A gente se mantém motivado Quando a gente começa A estimular Novas conexões neurais E a gente precisa Desse estímulo Se você tá desmotivado Nessa quarentena É porque de repente Você tá estimulando Pouco Esses canais Então vamos começar A estimular mais Esses canais Enfim É um momento delicado Mas a gente pode fazer A diferença Pela gente Acima de qualquer coisa Vamos pra listinha Carioca Entrando em uma depressão Então a depressão É exatamente isso Um vazio existencial Que vai dar conta Porque você Sabe Tá ali Que você não Não procura um propósito Não procura uma atividade Não cria metas Na sua vida Não sei se Metas Metas é a sua próxima Metas tá aí na sua listinha Tá Tá na minha listinha É importante a gente Tá criando Voltando pra esse lado aí Do que a gente falou Sobre lazer É importante ter lazer E é essencial Se você se torna Muito produtivo E não tem um momento De lazer Você também adoece Então tem que ter Um momento de lazer Tá Então o lazer É essencial Pra você se manter Motivado Então não deixe De ter esse momento De lazer Que é muito pessoal Gente Você não precisa ter o lazer Que o outro tem Você tem que se descobrir Aí se conheça Se sinta Se permita Se desbrave Pra você se conhecer E se permitir Às vezes o momento de lazer É ficar na varanda Nesse momento Né? Pandemia Olhando o meu cachorro Refletindo Pegando assim Um final de tarde No pôr do sol Cara Pra mim é um lazer Absurdo Entendeu? Então assim Lazer É a gente Ter aquele momento Só pra gente Entendeu? Não é egoísmo não É auto amor Tá? Então se permita Ter um momento de lazer Se você tá Sendo super produtivo Ótimo Mas tem o seu momento De lazer Nessa Nesse momento aí De pandemia Que a gente tá vivendo Isso é pra vida Né? E vamos lá Tem dois pontos Que eu falei Que eu sinalizei aqui Importantes Que é importante Você anotar Nos momentos Que a gente fica Mais balançado É Só complementando Essa coisa do lazer Que a gente tinha Trocado outro dia Falando também Que É pra ter um cuidado De não ter Só lazer Né? Sim Pra ter um equilíbrio Entre o lazer E o trabalho Porque também Se você ficar Numa vida Só de lazer Você também adoece Então se você ficar Numa vida Só de lazer Ou numa vida Só de trabalho Você também fica A vida O tempo todo A gente tem que estar Atrás do equilíbrio Né? Exatamente Tudo a gente tem que estar Atrás Dessa balança Entre o lazer E o trabalho Entre o ócio Criativo E o Né? E o E o Produtivo Entre o tempo O tempo de Ócio e produção Porque entre o tempo De pensar Usar o coração E o tempo De usar a razão O tempo O tempo todo A gente tem que tentar Buscar esse equilíbrio Porque a vida É isso, né? Essas mudanças Constantes Que nos atravessam O todo dia É um dia diferente A gente não sabe O dia de amanhã As notícias Acontecem A nossa vida É sempre Tá vazando o áudio Aí, Glaucia Não sei porquê Tô me ouvindo De novo Engraçado É Tá bem encaixado Esse O fone? Tá Esse fone Mas assim Só queria complementar Isso A questão do lazer Né? Pra ter cuidado também De não ter uma vida Só de lazer Ah, Glaucia Tá falando É porque Tá tudo Então a vida Só de lazer E também não ter Uma vida Orcarólica Só de trabalho Tá sempre Buscando aí Esse equilíbrio Exatamente Vamos pra listinha Voltando pra listinha Eu falei Eu coloquei aqui Eu sinalizei Na minha listinha Como é importante A gente não se sabotar Nesse momento Ou em qualquer momento A autossabotagem A gente tá dizendo Não pra si mesmo Em coisas que são positivas Então a gente tem que Começar a trabalhar E tirar o não Eu não posso Eu não consigo Eu não consigo Deixar um vício Por exemplo Não sou capaz De aprender isso Ou eu não posso Porque você começa A criar várias limitações Então assim Pra gente se manter motivado A gente tem que Tirar o não Da nossa vida É uma autossabotagem Começa a colocar Eu posso Eu quero Eu consigo Eu vou tentar Tentar Já é O caminho Então começa a colocar Isso na sua vida É um caminho De se motivar Você Se permitir Essa tentativa De dar o passo Então vamos lá O que eu falo Vamos Modificar Esse padrão mental Essa autossabotagem Atrapalha muito Como atrapalha A gente não caminhar Motivado A gente não manter Essa energia Em vibração boa Tá bom? Dentro dessa lista Eu falei Dois pontinhos Interessantes Que são terapêuticos Tomar sol Tomar sol É algo que te motiva Tem toda uma liberação Que você vai conseguir Fazer a migração A melatonina Vai liberar De forma mais eficiente Você vai dormir melhor Você vai conseguir Tipo assim Os dois são terapêuticos Tomar banho Existem dois tipos de banho O banho frio E o banho quente O banho frio Ele te desperta Ele te anima E o banho quente Ele te relaxa Todos os dois São positivos De repente Nesse momento Que a gente está muito tenso Ou que a gente precisa Dar uma reanimada Então assim Como a água é terapêutica Então às vezes A gente está assim Caramba Estou pilhado Estressado Estou chateado Sobre uma notícia ruim Cara toma um banho Como ajuda Entendeu Como ajuda Então o banho é terapêutico E o banho de sol O sol Ele é terapêutico Ele faz você viver Além de ter a questão Toda hormonal Ele vai fazer você dormir melhor Também pela questão hormonal Então assim Aproveite essas duas dicas Que elas são muito úteis No seu dia a dia Para você se manter motivado E um dos pontos Que eu coloquei Como chave E fechei Essa listinha É você pensar Que você tem que dar Um passo De cada vez Que eu falei Um pouquinho disso De você dar o passo Mas agora pensando Em pequenos Pequenas vitórias Né Por exemplo Poxa Como é importante Para eu me conhecer Eu fazer meditação Como é importante Eu ter esse hábito Mas poxa Eu não consigo meditar E olha a sabotagem Já começou Não consigo Esquece Não consigo Vamos tentar Então assim Como que a gente tenta Cinco minutos Para começar Um passo De cada vez Um pouquinho Poxa Parei de ler Há muito tempo Eu não consigo parar Para ler o meu livro Eu não consigo parar Para ler Sabe O livro está ali na cabeceira Meu livro de cabeceira Eu não consigo ler Uma página Um passo De cada vez Se você criar Metas Muito Longas Se você criar Metas muito Inatingíveis Você não vai atingir Você vai se desmotivar O exercício físico Por exemplo Não estou fazendo exercício físico Eu fazia E desmotivei Comece fazendo Dez minutinhos diários Comece a alongar Comece a descobrir Uma nova Uma nova atividade Algo que você nunca fez Dançar Enfim Pequenos Pequenos sucessos Levam Pequenos sucessos diários Levam a grandes vitórias Então Vamos pensar Em dar um passo De cada vez Não importa no que Sabe Cozinhar algo novo Eu não sei Mas vou tentar Vou tentar pelo prático Um ovo Enfim Vamos tentar Um pouquinho De cada vez Um pouquinho Cada dia Como é importante Um pouquinho Cada dia É esse pouquinho Cada dia Que te leva A executar A execução Te leva A constância Então Você vai executando Um pouquinho Cada dia Você vai se tornando Constante E aquilo se torna Um hábito E a partir do momento Que aquilo se torna Um hábito Ele tende a ganhar Excelência Então vamos Construir um pouquinho Vamos colocar um tijolinho Cada dia lá Dentro De várias coisas Não é só para uma coisa Não é só para atividade física Não é só para uma habilidade nova Não é só para uma Uma prática Que você está querendo retomar E não consegue É para tudo Sabe Se você Tudo que você cria Coloca lá Num alcance Muito alto Você tende A não conseguir Chegar lá Então assim Você tem que ir um pouquinho Vai subindo o degrau De cada vez Vai E vai subindo E vai curtindo isso Vive esse momento Sente esse momento Então para você Se manter motivado Você tem que Justamente Ter esse equilíbrio Ter essa serenidade De não Ir além Do que é possível Até porque a gente É humano Entendeu? A gente é humano A gente não mudou ainda A gente mantém humano É a nossa realidade terrestre Né? Deixa eu aproveitar Então E falar Pegar o gancho Falar que tem tudo a ver A Ilka está falando aqui O não A gente já tem Aproveita que você Então para correr atrás De algo Só pode ser do sim Do contrário Não faz sentido Tem tudo a ver O que você está falando Né? Tirar o não Da nossa vida Né? Tira o não Nada de não consigo Não Corta esse não aí Sim Autossabotagem Total A Carla está falando Eu vou sempre por aí Pequenos sucessos diários É isso É você quebrar a meta Né? Se você tem uma meta Por isso que é importante Você ter metas De curto Médio E longo prazo Então a meta grande Você bota no longo prazo Aí você corta ela Em pequenas metas Para você poder chegar Na meta grande Né? Sim Deixa eu ver aqui Arte carioca O grande lance do imediatismo As pessoas tendem As pessoas tendem a desistir Na primeira tentativa frustrada Porque pensam em algo Muito além do que está Ao seu alcance Um passo de cada vez Show Então é isso Podemos continuar Glaucia Ó Estamos com 15 minutos Hein? É Tem muita coisa ainda Nessa lista? Mais ou menos Mais ou menos É Eu ainda tenho mais uma Pergunta pra você Ai meu Deus Então vamos lá Não A lixinha fechou A lixinha fechou A gente conseguiu abordar Toda a lixinha Sim Deixa eu ver aqui Do que a gente tinha A gente trocou uma bola Né gente? Quem chegou agora Não sabe Nós somos vizinhas Amigas E a Glaucia Que faz A responsável Pela minha atividade física Né gente? Então Por isso que ela me motiva tanto Não sei se alguém Viu aí Os meus stories Ela me botando pra fazer ginástica Gente Só a Glaucia pra me botar pra correr Tá? Vou te falar um negócio Então já falamos Companheira de quarentena Companheira de quarentena Aliás Segunda-feira Eu vou falar Sobre afetos E vou falar Sobre adoção Adoções Eu vou falar sobre isso Adote uma amiga Na quarentena Sigam a Priscila Tá gente? Quem não tá seguindo a Priscila ainda Sigam Priscila Brum RJ Muito Enriquecedor O perfil dela Tá? É A gente tem então Toda segunda e sexta Uma live Às 10 horas Pra aquecer os nossos corações Às segundas-feiras É uma live comigo E às sextas-feiras É esse programa Conversando com quem entende Onde eu faço uma entrevista Com um profissional diferente Trazendo aí temas Pra enriquecer A nossa quarentena Só queria acrescentar Só uma frasezinha De umas coisas que a gente conversou Que é filtrar a informação que entra Pra gente escolher canais sérios Pra gente não ficar ouvindo E se impressionando Com qualquer coisa que a gente escuta Sim, sim Buscar canais É, a gente É Não, esse ponto De buscar canais sérios É essencial A gente se mantém motivado Quando a gente tem A informação verdadeira Quando a gente busca Fontes sérias Daquela informação Se a gente ficar buscando Fontes aleatórias A gente vai perder a motivação Com certeza Então a gente tem que buscar Essa seriedade sim E de preferência Um momento do seu dia Pra você buscar Essa informação Pra você não ficar vibrando Porque vai ter muita notícia Que não é positiva Então você não ficar vibrando Nessa notícia negativa Então escolhe um momento do dia Pra você estar Lá enriquecendo O seu lado Informativo O mundo, né Então vamos para Nossa última pergunta Eu, mas eu quero saber Eu quero que vocês Coloquem aí Quem aí já fez aula Com a Glaucia À noite Quem já fez aula De hidro Com ela À noite Ou natação Ou aquela aula Lá na prancha Quero saber Quem já fez aula Com a Glaucia À noite Coloca aí pra mim Eu Eu Que eu quero ver Que tem a ver Com a minha última Pergunta A minha última Pergunta Ó Eu Ó Eu sei que tem Mais gente Eu sei que tem Mais gente aí Que eu conheço Ó Outra Eu Eu sei que tem Mais gente aí Que conhece a Glaucia À noite Quem conhece A Glaucia Dando aula À noite Bota aí Eu Eu De manhã Ok Eu A Glaucia É terrível Essa é a minha Pergunta A minha pergunta É Porque gente Quem conhece a Glaucia À noite Vai entender O que eu tô falando A minha pergunta é Como Glaucia Você consegue Se manter motivada Até o final do dia Porque quem te conhece E vê você Dando aula À noite Sabe que você Começa a trabalhar De manhã cedo Fica assim Impressionada Como que você consegue Ficar tão motivada No final do dia Cara Oito horas da noite Você desce na piscina Faz aula com a gente É um negócio Assim Incrível Cara Eu nunca vi isso Eu nunca vi isso Nesse meu Entra e sai De academia Porque né Eu tenho dificuldade Com a academia Eu não gosto De malhar Eu entro e saio Prazer Rogério Eu entro e saio De academia Que energia é essa É isso aí Ana Ana Oliveira Eu quero essa energia Da Glaucia Rogério que não conhece A Glaucia Mas um monte de gente Isso aqui conhece Ó Ó Deus me livre Torturadora Ó Que mais A Glaucia É a referência Eu tô olhando No computador Que é melhor de ver Ó Eu hein Já nadei a noite Também Ó Muita resenha Como dorme depois Ilka Não sei Glaucia é terrível Gente Maravilhosa Aula braba Olha a parte Que trabalha comigo Janaína Aula braba É isso Cara Quando você faz Uma aula da Glaucia À noite Você Quem não conhece Puder ter a oportunidade De experimentar Uma aula da Glaucia Principalmente à noite Pra vocês verem Isso é uma aula De motivação Na prática Fazer uma aula Com a Glaucia À noite É uma aula De motivação Na prática Cara Ela Não para Ela entra na piscina Com a gente Ela faz atividade Mais rápido que você E ela tá dando aula O dia inteiro Ela me dá aula Ela faz comigo a ginástica Enquanto ela faz dois exercícios Eu faço um Não sei como eu parar Eu tô quase morrendo Mas eu não paro Porque ela tá ali na minha frente Fazendo Sem parar Contando Sabe É um negócio incrível Incrível E eu me sinto um pouco assim Meio que A treinadora da minha cachorra Toda vez que a cachorra Fazer uma coisa certa Aí ela falava assim Muito bom Muito bom Eu me sinto igual Eu fico toda feliz Ela faz esse exercício certo Muito bom Muito bom Olha lá A Bíblia tá ligada 220 Eu 12 anos mais velha É quase surto A arte carioca falou É isso aí Então Glaucia Conta pra gente Mulher Que eu sei Que você é uma pessoa Que não toma bomba Não toma nada Que você é toda natureba Tô toda natureba Então eu sei que Que eu não toma nada Cara O que você faz Pra se manter motivada Até as 8, 9 horas da noite Conta pra gente O nosso segredo Mulher Então Vamos lá O que que me motiva Né Eu Glaucia Não só como professora Mas como pessoa Primeiro Uma das coisas Que mais me motivam É assim Amanhã Eu gosto muito do dia Eu gosto muito da manhã Eu tenho muito esse encanto De acordar Olhar a janela Ver amanhã Ver o dia Agradecer Então assim Isso me motiva muito Eu gosto muito do dia Se eu não tiver um rendimento Acordar mais tarde Não ter essa coisa de Ver o dia bem cedo A minha motivação não é a mesma Então assim Eu gosto muito do dia Eu sou muito diurna Então assim Eu gosto do dia O dia me motiva É uma coisa Independente do sol Ter um dia de sol Maravilhoso Se não tiver o sol Mas eu também gosto De ver o dia Assim amanhecendo Escutar passarinho Sabe Isso me motiva demais Então assim Um dos pontos que mais Me traz uma motivação Assim No simples É essa coisa Do De ter Dias produtivos Desde cedo De acordar cedo Eu gosto disso Sempre gostei Então assim É uma das coisas Que muito me motiva O que muito me motiva É Ter a possibilidade De ajudar as pessoas De despertar as pessoas De ajudar as pessoas De motivar Sabe De fazer algo Que as pessoas Se reconheçam Na própria autoestima Que elas se reconheçam Nas suas habilidades E a atividade física Ela propicia muito isso Então assim Eu sou muito encontrada Na minha profissão E eu levo isso Como uma motivação diária De eu estar sempre Trazendo algo novo De eu estar sempre Levando energia Para as pessoas E despertando A energia das pessoas O melhor Da energia das pessoas Então são pontos Chaves de motivação Eu gosto muito Da questão Tudo que envolve cura Me motiva Tudo que envolve Um teor espiritual Me motiva Né E eu sou muito ligada A isso Eu sou 100% ligada A isso Quem me conhece Sabe que eu sou assim E eu fiz listinha Tá Sobre as coisas Que me motivam Eu já imaginava Que ela ia perguntar isso Então vamos lá Tudo que é assunto De família Que agrega Que leva a esse lado Fraternal Me motiva Então Eu sou muito Nossa Quando tem família Fazendo aula comigo Eu fico mais motivada ainda Então assim Eu sou muito ligada Eu faço da minha turma Uma família Eu faço daquilo dali Uma Uma construção coletiva Né Então Eu sou muito Eu sou muito ligada A esse processo mesmo De coletivo Então Isso me motiva Essa sensação De família Me motiva É Sou muito ligada A música Vamos lá Até a Fátima Colocou assim Às vezes ela é meio surdinha Eu sou muito ligada A música E a música Até me desconecta Do restante Então assim Como eu sou muito ligada A música Isso me motiva No meu dia a dia Eu coloco música Para cozinhar Eu coloco música Para tomar banho Eu coloco música Para um monte de coisa Não necessariamente Para dançar É para ouvir Entendeu E às vezes Nem sempre cantar Ou ouvir mesmo Eu tenho esse É porque eu sou Sinestésica Eu sou uma pessoa Sinestésica Então eu sou ligada Ao ver Ao ouvir Ao sentir A ter todas As percepções Juntas Eu sou muito ligada A isso Então Eu sou uma pessoa Sinestésica Então eu sou muito ligada E motivada A pequenos detalhes Né Vamos lá O que mais eu coloquei Na minha lista A caridade Causas sociais Eu sou uma pessoa Que sou super envolvida Nisso Em tudo No que eu puder ajudar Ou no que eu puder promover No que eu puder divulgar Eu sou muito ligada A causas sociais A caridade Se eu contar tudo Que eu já fiz Nessa pandemia As pessoas nem acreditam Então assim Eu vejo alguém divulgando Tenho os idosos Eu vou lá Faço alguma coisa Para ajudar Então assim Eu sou muito ligada E isso me motiva Quanto mais a gente ajuda As pessoas Gente Mais motivada a gente é Tá Isso não é valor Material Isso é valor Moral Tá Então se a gente puder Ajudar com uma palavra Isso já é um bônus Sabe Para a vida Então assim Tudo que você puder Fazer para ajudar Eu acredito Que a gente Tá trazendo mais motivação Tanto própria Quanto para o outro Então assim É uma coisa Que me motiva muito Esse lado De ajudar as pessoas Não importa como Sabe E aí Isso me motiva bastante Amiga Eu tô adorando Eu tô adorando Os comentários Você não tá entendendo Mentira Deixa eu ver alguns comentários Aqui pra você Ó A Maria Cristina Tá falando aqui Até sentada Ela pula Menina Eu tô de casaco Que tava fria Eu já tô suando Nós Tem muitas coisas Muito legais Tem gente falando Que você A motivação É porque você faz O que você ama Tem gente falando Que é porque você É tão elétrica Que você é recordista Em cair na piscina Tem gente que falando Que é porque você Dança forró Que bonitinho Você não tá na sua listinha Acrescenta aí Na sua listinha Que forró Tem gente falando Que a Ilka tá falando Que é o sorriso Que é o sorriso Que não deixa O sorriso Não nos deixa cair É verdade É o segredo É o seu segredo É o sorriso Cara Muita coisa legal Você faz o que ama Tem gente falando Duvida ela revelar Eu tô adorando Essa interação De vocês Olha eu quero vocês Aí nas minhas lives Eu adorei Essa integração Essas pessoas São maravilhosas Priscila Eu quero essa integração Das minhas sextas-feiras Gente Por favor Sensacional Ó Um dos pontos As pessoas estão falando Da Glaucia Não sei o que Agitada Imperativa Mas assim Uma das coisas Que mais me motivam É eu conseguir Ter o meu lado Você gosta muito De usar essa palavra Monja Né Então assim Eu preciso Eu gosto de ter O meu lado Quietinha Eu gosto Às vezes as pessoas Dizem caramba Eu gosto de estar autista Mas eu gosto de ter O meu lado quietinha De fazer as minhas coisas De pensar De refletir De fazer minhas poesias Eu gosto disso Muito E assim Eu preservo isso Isso me mantém motivada Ter o meu momento Comigo mesmo Né Então assim É aí que eu me reconstruo Eu penso O que eu posso ser melhor Para as pessoas O que eu posso ser melhor Para mim mesma Então eu preservo isso Diariamente Ter o momento monja Mesmo De quietinha De só eu E eu mesma Na verdade Eu estou vivendo muito isso Né Na pandemia Bastante Eu estou sentindo Muita falta De pessoas Né Mas faz parte Sou muito afetiva Então eu sinto Muita falta mesmo De ter convívio De ter essa coisa Mas eu lido muito bem Com o meu eu solitário Né Eu sempre lidei Muito bem com isso Muitas pessoas duvidam Mas eu sempre Fico assim Cara Como você consegue Eu tipo Tem algum mistério aí Mas eu lido muito bem Com isso E na verdade Eu tenho A minha prioridade Nisso Que tem que ser preservada Amiga Olha o tempo Eu não estou preocupada Eu acho que nós temos Dois minutos Cinquenta e cinco minutos Temos cinco minutos Eu me distraí aqui gente Porque está tão bom Esse papo Temos cinco minutos Hein Mas olha Gláucia Deve aparecer aí Depois uma contagem Regressiva Tá Ai que show Para fechar a tela Aparece uma contagem Regressiva Eu só fiz entrevistas Até hoje eu não puxei uma live Então nessa coisa Que a gente precisou fazer E ó Tenha calma Na hora de fechar a live Para não perder a gravação Tá Para eu poder salvar Essa live Tá ótimo Quando fechar Tem que botar Que você tem que salvar a live Tá Para não excluir Show Por favor Pode deixar Para eu ter essa live Para a gente poder colocar Essa live lá no YouTube Que está maravilhosa Show O pessoal está colocando aqui Quero deixar uma rodadinha Mais lives da Gláucia Janaína Eu já falei isso para ela A gente vai amadurecer Outros temas Eu estou melhorando Eu fico tímida ainda A gente vai amadurecer Outros temas Tá Porque eu quero sim Trazer a Gláucia mais vezes Tunay chegou tarde Tunay Ressuscita Tunay Estava o que? Dormindo? Ele está falando Já acabou? Brincando Estou brincando Eu perturbo muito Olha, a live vai ficar No perfil da Gláucia No Stories Vai ficar 24 horas Quem não assistiu Dá para assistir Dá para assistir E depois Se der tudo certo, gente Vai dar, hein Vibrem aí Se der tudo certo Eu vou colocar essa live No YouTube Lá no meu perfil Priscila Brum, tá? Canal da Priscila Aproveitem para me seguir lá Tem a outra entrevista Com a Gláucia lá também Lá no YouTube Todas as minhas entrevistas Estão lá Tem muita coisa boa lá Se despede que vai acabar Está acabando, né, gente? Está acabando Está no finalzinho Vamos fechar, então, essa live Você ia falar mais alguma coisa? Não, é só isso Eu só queria te orientar Na hora de fechar a live Para não dar craca Para a gente não perder essa live O pessoal está pedindo live prática Eu tenho que fazer as aulas da Gláucia Lá na Bodytech Norte Shopping Alguém tinha perguntado Onde a Gláucia dá aula Bodytech Norte Shopping Quando essa pandemia passar Todos convidados, né, Gláucia? E pode fazer uma aula experimental Viu? Sim Sim Pede lá na Bodytech Quero fazer uma aula experimental da Gláucia Viu? Viu os horários dela E faz uma aula experimental lá com ela Quem não conhece ainda Para quem tem a possibilidade Nesse momento De estar buscando Algum tipo de orientação Eu faço assessoria online Eu faço Eu já fazia Já trabalhava dessa maneira De acompanhar, né? E agora eu posso estar acompanhando Tanto presencial Em videoaula Quanto estar Coordenando aí O O modelo de treino De vocês, tá? Então eu trabalho dessa maneira Quem nesse momento Às vezes é uma forma De você se motivar mais Então pode estar me buscando Eu tô fazendo Tô acompanhando Tô fazendo até mais assessorias Do que acompanhamento por vídeo Tá? Então assim Todo mundo ouviu Porque falhou aqui pra mim Todo mundo ouviu Esse é o momento Que ela tá dando aula online Quem quiser Pode fazer aula online Quem falou que é longe Maria Cristina Pode entrar em contato com a Glaucia Que ela tá dando aula online Inclusive Ela me dá aula online A gente é a vizinha Mas às vezes ela me dá aula online E às vezes a gente desce pro play Mas ela me dá aula online também E é ótimo Eu faço aqui em casa tudo Alongamento Polichinelo Passo tudo Então dá pra fazer aula online Com a Glaucia também É ótimo É Eu e ela estamos em isolamento Das nossas famílias De todo mundo Então a gente tá respeitando muito bem A gente tá praticamente lockdown Desde o início, né? E ó Contagem regressiva Contagem regressiva Obrigada, pessoal Vou deixar essa mensagem aí pra vocês Vamos olhar o copo cheio Vamos buscar motivos Da gente se motivar Dentro da gente mesmo, tá? Vamos nos conhecer Essa é a maior mensagem Que eu dou de motivação Tá? Obrigada, pessoal Pela audiência de vocês Me sigam Eu quero vocês aqui comigo Toda sexta Toda segunda Já E Fora Da Que ela E Que ela Que ela Chega E